Ser publicitário é ser comunicador, é divulgar, divulgar com impacto aquilo que tem para ser divulgado. Por isso eu acho que o publicitário é talvez um dos mais importantes profissionais da sociedade para mudar o mundo ou, pior ainda, para conseguir destruí-lo mais rápido ainda. Porque se é aquele que trabalha com ideias e que vende ideias, você pode usar isso para salvar o mundo ou para piorar. O Festival de Cannes é o mais importante prêmio da publicidade mundial. Para a gente, uma agência pequena no Rio de Janeiro, que quase não ganhava prêmio naquela época, a gente foi o primeiro a ganhar na área de marketing direto um prêmio em Cannes. E a agência ficou conhecida por causa disso. A gente fez um trabalho para a Petrobras, que patrocinava na época o time do Flamengo. E a gente tinha que fazer uma embalagem para dar de presente a camisa do Flamengo. A gente comparava o Flamengo a uma religião. A torcida eram os fiéis. O Maracanã, o templo. O hino do Flamengo, a oração. E, finalmente, o manto sagrado vinha aqui, que era a camisa do Flamengo. Para vencer como publicitário ou como qualquer profissão, para você vencer, primeiro acho que a gente tem que entender o que quer dizer vencer. Se você olhar a palavra, ela fala vencer o que você é, vencer o que você nasceu para ser. Então, eu nunca poderia ser um bom engenheiro se eu nasci para ser comunicador. Então, a primeira coisa é descobrir o que você gosta, qual é o seu interesse, o que você veio no mundo para fazer. E se você descobrir, se seguir com carinho, quer dizer, não é... Se interessa por tudo, não dá para se interessar por tudo. Você tem que se interessar por aquilo que é da sua vocação, da sua natureza. E se você for fundo nisso que você gosta, naquilo que você ama, com certeza o mercado e a vida vai te retribuir abundantemente em material, em espiritual, em emocional e psicológico, e você vai ser feliz e vai vencer.